Música Na Câmara, o projeto do vereador Rodrigo da Farmadique foi aprovado por unanimidade e agora virou lei. Publicada no dia 3 de outubro, a lei 15.808 obriga empresas, lojas e concessionárias que comercializam veículos automotores a fixarem placa ou cartaz em local visível, informando que o estabelecimento fornece todos os dados do automóvel por meio do laudo cautelar. Mais uma garantia para o consumidor na hora de adquirir um bem, é um bem de consumo de valor agregado considerável, que são veículos automotores, para que ele tenha ciência de todo o histórico daquele veículo. Então, essa placa sendo fixada nessas concessionárias vai alertar aquele consumidor que nem sabe que existe um laudo cautelar. Para o parlamentar, esta é uma forma de fornecer mais segurança ao cliente, já que muitos desconhecem o documento. Muitas pessoas não conhecem essa prerrogativa, essa necessidade de ter o laudo cautelar do veículo que está sendo adquirido, porque às vezes um veículo que é adquirido em outro estado, quando ele entra no estado de São Paulo, ele recebe um novo documento que muitas vezes não vem escrito, que ele passou por um sinistro, por exemplo, por um leilão. Nem sempre por conta de uma batida. Às vezes só por ele ter sido recuperado, aquele veículo, ele passa a ser objeto marcado no seu documento, que ele passou por um leilão, e isso deprecia o valor de mercado desse veículo. E às vezes o consumidor pode estar adquirindo um veículo achando que ele não passou por um sinistro, sem ter esse laudo cautelar e acaba pagando a mais por aquele bem. A nova lei entra em vigor em 60 dias e vale para veículos novos e usados. Para todas elas, não só para veículo, não só para concessionária. Lógico que um veículo zero quilômetro não necessariamente precisa do laudo cautelar, mas as concessionárias que comercializam veículos zero quilômetro também têm seminovos. Lógico que um veículo zero quilômetro também pode estar adquirida. Música Legenda por Sônia Ruberti